Comunidade questiona preço necessidades básicas e reprograma cesta básica com a companhia fornecedor líder supermercado. Comunidade questiona tambor repolho ida o preço dolares ida centavos lima nulo. Comunidade Francisco Orlando, jornalista e comora segunda-feira neteten, sassãs tiranei foling e mercado centavos lima nulo, enquanto companhia implementador programa cesta básica com o preço dolar ida centavos lima nulo. Hata Mba Qestaune, ministro coordenador de Asuntas Economias, zauquim Amaral Hateten, companhia cirahadiaona, nossa imoção vai lançar uma entrega para a IFAESA ou de vela procesa. O que é a lista? A lista é a mudança, a diferença é a diferença. A diferença é que a equipe tem que garantir a papel e a qualidade de folha. A papel exclusiva é a diferença. A equipe tem que garantir a qualidade de folha, a equipe tem que garantir a qualidade de folha e a lista é a mudança. Diretora da operação na equipe Gabriel da Costa Ateten, a equipe tem que garantir a necessidade básica e a marcar o normal. A equipe tem que garantir a forma de processar e a manipulação do preço. A equipe tem que garantir a qualidade de folha e a qualidade de folha e a qualidade de folha e a qualidade de folha. 2 litros, agora é 5 dólares. Agora é 5 dólares. Depois, depois, a confirmação. Manajer produtos local líder supermercado Teofilo da Silva esclarece, preço sessão normal. Não argumenta que não é parte de manipulação com preço sessão. 2 litros, 2 dólares por 100. Quando a repolha, o tomate tem a carga normal que se passaram. Agora, o tempo é o preço, mas a gente mantém o preço. Entretanto, a equipa Mekai Hamutu, que fez a observação direita para fazer fase 66 básica. E a delimar, W4, no líder supermercado, que observa direita atividades fase 66 básica. Os vão da Costa Barta até ali.